Um tarde escuro, ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz em tudo, desesperados Há um cais de porto, que precisa chegar Eu tô na lanterna, dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar A noite longa, dá uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar Cinco anos mais, já fazem parte Do que sou agora, mas ainda sem me virar Eu largo o tempo, dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Tá uma vida curta, mas já não importa Basta poder te ajudar Eu tô na lanterna, dos afogados Eu tô te esperando Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô te esperando, ver se não vai demorar